E aí, suave de boas? Nesse vídeo que a gente vai aprender, na verdade fazer junto, é aquela parte ali de estilo, né? Só definir uma corzinha marota pro nosso Versus. No vídeo anterior, eu era careca, ela tem um pouquinho de cabelo, mas já... Passou o tempo aí, passou uma carinha aí, mas vamos lá. Tem que só mudar pra amarelo, beleza? Vamos mudar aqui pra amarelo, ó. Chega mais, ó. Ai, deixa eu abrir aqui o layout. O layout que a gente tem que fazer é esse daqui, ó. Tá vendo? Ele é amarelo, ó. Só que a gente deixou ele nessa cor aqui, ó. Preto, tá vendo? Na última vez. Então, vamos mudar ele pra amarelo na felicidade. Pra mudar pra amarelo, a gente tem que... Primeira coisa a ver aqui é se a gente já tem esse amarelo dentro das nossas folhas de estilos aqui no Style, né? A gente tem aqui os Settings e os Colors. Ó, a gente não tem o amarelo por enquanto. Então, eu vou trazer esse amarelo pra cá, ó. Eu vou sofrer com o teclado pra caraca. Porque é o seguinte, no trampo, eu tô mexendo com o teclado que ele é do Mac e é da Suécia. Então, as teclas são muito doidas, muito random. Então, eu vou sofrer bastante. Ó, selecionei aqui, ó, esse Send Storm, né? Que a gente tem que pegar. Então, eu vou pegar essa cor aqui na malandrage, ó. Deu o Ctrl-C aqui na cor. Vou voltar ali no nosso S-Code. E aqui eu vou escrever Send Storm. Pronto. Dois pontos e vou dar um Ctrl pra lá. Lasanha, Ctrl-V, né? Então, o nosso amarelo que ele está aqui já, agora a gente já pode usar no nosso componente. Então, eu vou abrir aqui o nosso componente. Na verdade, dentro da pasta do nosso componente, botão direito e vou clicar aqui em New File. Vou criar o nosso Styles. Opa, Styles... Ih, caralho. Styles. Ó lá, o L tá me zoando, ó. Vai, L. Aí, põe Styles.ss. Se não for também, já ia morrer essa tecla. E aí, a gente tem que pegar e criar a nossa classe aqui, ó. Que é o VS Player. Então, eu vou dar um ponto e o VS traço Player. Ó lá, ué. Ih, caraca. Tem que limpar esse teclado, tio. Player. Agora foi. Abre o bigode, fecha o bigode. Na felicidade. E aqui a gente vai colocar o nosso Color. Define o nosso Color. Dois pontos. E a gente passa aqui o var, né? Que é a gente usar aquela variável, aquela Custom Props do CSS. Lembrando que isso é CSS puro. Não tem nada demais aqui mesmo. E a gente pode colocar o nosso traço Color. Traço SendStorm. Né? É SendStorm. Acho que é isso mesmo. Ponto e vírgula aqui na felicidade. Salvou. E a gente tem que só lembrar de importar o nosso CSS. Igual a gente faz quando a gente está usando o React padrão. Beleza? Aqui a gente está usando o CSS e HTML e JavaScript. Mas com o React vai ser bem parecido essa parte, né? Então, a gente importa o Styles. Igual a gente fez, acho que a gente fez no Player Name aqui. Está vendo? A gente só importa sem definir nada. Beleza? Isso não existe no JavaScript, tá? Só para relembrar aí. Isso daqui, na verdade, é o... No nosso caso, é o row loop. Mas no caso do React com o Create React App, é um negócio chamado Webpack. O que esse negócio faz, né? Ele vai ler essa linha aqui do CSS e ele vai importar o CSS e já embutir bonitinho. Dentro do nosso código ali para a gente. Beleza? Mas isso não existe no JavaScript puro. Esse tipo de import não existe. Beleza? Ou aquele import from existe, né? Que aí é o import do S6. Aí é bonitinho. Mas, ah, vamos ver se está funcionando, né? Agora a gente tem que voltar ali no navegador e ver se ficou amarelo. Ficou amarelo, está feliz. Se não ficou, deu erro. Ah, deu erro porque eu esqueci o ponto barra aqui, ó. Ponto, barra na felicidade, né? Para pegar a partir da pasta recorrente, ó. E já ficou amarelo. Ah, fácil, simples, feliz, bem tranquilo. Eu não sei se tem que mudar o tamanho da fonte. Vamos dar uma verificada aqui, ó. Vamos voltar aqui no nosso layout, ó. E vamos ver se o tamanho da fonte está ok. Então, a gente tem aqui no Spect, a gente vai ver o tamanho da fonte aqui na felicidade, ó. Que é 8px, beleza? Vamos ver assim que a gente está usando 8px ali por padrão. Eu acho que o padrão é 10. Se eu não me engano. Aí a gente clica aqui, ó. Tem a abinha fontes no Chrome, né? No Chrome não, no Firefox, ó. Está 10px. Então, a gente tem que trazer para 0.8. Então, aqui no nosso styles, a gente vem aqui. Fonte size, dá, ó. Pode dar um fz assim. Aí a gente vem aqui a 0.8rm. E aí dá um enter. Aí o nosso emit já salva a nossa vida aí. Na felicidade. Se você nunca viu o emit, está tranquilo, está feliz. Tem um canal. Tem um canal, foi fogo, né? Tem um vídeo aqui no canal que eu expliquei como funciona o emit. Aí dá uma olhada lá, você vai ver na felicidade. Só buscar aí. Busca aí que você vai achar na felicidade mesmo. Agora vamos voltar aqui, ó. Salvou. Volta ali no navegador. Dá um refresh. E foi, ó. Está feliz, ó. Está pequenininho. Do jeito que é esperado no layout aqui. Beleza? Se eu der a tirar o zoom, ó. Você vê que é bem pequenininho o versus mesmo. Para não dar nenhum tipo de destaque. Então, agora sim. Agora está funcionando o mínimo ali do estilo. Que é basicamente a cor e o tamanho da fonte. Eu acho que não tem mais nada, né? Aparentemente não, ó. Está bem parecido mesmo. Bem agradável. Então, agora sim. Agora a gente terminou a parte visual. A gente já pode partir aí para comitar e mandar para a produção, né? Para atualizar. Não vai deixar para fazer depois. Se não, faz os pequenos commits aí. Fez uma alteração, já manda lá. Legal. Se não, depois você vai pagar os pecados aí, né? Então, vamos mudar aqui no rolê, ó. Voltar aqui para o nosso terminal. Dá um git status. Você pode usar também o terminal do VS Code. Aí fica sobre a sua escolha e o rolê, né? O VS Player, os arquivos que a gente mudou, né? A gente pode ver aqui, ó. O que foi, ó. O nosso simples ali VS Player. O settings, né? Que a gente adicionou a cor. E esse rolêzinho nosso aqui. Deixa eu dar um clear para a minha cabeça não ficar na frente. Né? Deixa eu tirar aqui, ó. Olha lá. O L funcionou. Felicidade. Felicidade. Agora sim. Então, git status na felicidade. Git add. A gente quer adicionar tudo dessa vez, né? A gente quer falar o que a gente fez. A gente poderia fazer em dois commits. Poderia fazer a parte ali de adicionar a cor e depois o outro. Então, vou fazer um git add menos i aqui na felicidade, ó. E aí a gente pode selecionar o que a gente quer, né? Uma forma interativa. Então, a gente quer adicionar só primeiro o fazer um update, né? Então, a gente quer selecionar um update, que é a opção 2 aqui. Não é adicionar nada novo, né? Não é trackear nada. É só um update mesmo. Então, eu vou dar um 2 aqui e vou dar um enter. Aí ele fala qual dos arquivos você quer mandar nesse commit. Ah, eu quero mandar o número 2 aqui, né? Que é só a cor, ó. Na felicidade. Então, eu vou dar um enter também. Aí eu posso dar um enter vazio para sair desse estado do update, ó. Ele saiu do estado do update e ele pergunta. What now? Tipo, o que você quer fazer agora? Agora eu quero vazar. Aí deu um kit, deu um quezão ali. Ou poderia adicionar tanto a letra aqui, né? Quanto o 7 na felicidade. E agora eu posso dar um outro git status. É legal que ficou atrás da câmera, né? Top. O update eu já vi que está aqui, ó. Cadê? Ó. Aqui é o update. Tem o update lá em cima. Está vendo? Os D e tal. Os bagulhos ali, ó. Lá em cima. Então, está suave na felicidade aí para você. Beleza? Para não acontecer de novo, ó. Ó. Olha que legal. Se eu tivesse feito... Eita. Se eu tivesse feito isso antes, ó. E aí, mano? Deixa eu puxar o bagulhinho aí. Puxei aqui, ó. Agora eu vou jogar um pouquinho para o lado, ó. Pô, ficou bom, hein? Joga um pulado. Você me trola. Olha lá. Aqui, pá. Aqui assim, ó. Tá bom. Aí eu vou puxar aqui a pá. Assim, ó. Elegante. Fino. Fino do fino. Puxo para cá, ó. Pronto. Próxima vez você vai ver tudo acontecendo. Beleza? Então, a gente dá um git status aqui na felicidade. Git status. Opa. E status. E está ali, ó. Está comitado, né? E você sempre pode adicionar direto ao arquivo. Aqui foi minha preguiça, né? De escrever o caminho inteiro do arquivo. Veja, eu escrevi o caminho inteiro do arquivo. Eu gosto de usar o git interativo. Que é o git add menos i que eu acabei de fazer com você. Agora eu vou dar um git commit. Na felicidade. Aí a gente está usando lá o git emoji. Eu tenho que escolher aqui. A gente estava mudando uma coisa de configuração, né? Então, config. Nosso projeto. Basicamente configuração. Essa cor. Ou estilo. Não, é mais configuração, né? Arquivo de configuração mesmo. Então, o que a gente fez aqui foi add. O A não está funcionando direito aqui. Agora foi. Add. New. Color. Pronto. Aí, um lasanha aqui para deixar tudo vazio, né? Vou dar um ctrl x para sair. E vou dar um git status aqui na felicidade, ó. Prontinho. Agora sim. Agora a gente pode fazer o outro commit. Que é a criação do componente de fato, né? Então, vou dar um git add ponto. Aí eu tenho o vst player, né? O estilo, né? O componente não. O estilo. A parte visual. Então, git commit. Aí a gente tem a parte de UI aqui, né? Sai na parte de UI. Escrever o i. Aí aparece esse batomzinho lindo e maravilhoso. Ele definindo o estilo, uma elegância. Então, vou colocar uma elegância no rolê. Então, a gente adicionou o estilo, né? Cadê o estilo em quem? Qual é o componente? Vst player. Adicionou o estilo do vst player, né? Então, o estilo do vst player, vst player style. Vst players. Style. Aí já era. Então, isso é o suficiente. É nóis. Ctrl x para sair da mod edição. Ó, tem que atualizar o git emoji ali. Tem que atualizar agora, hein? Git status e um git push para atualizar o repositório remoto. Depois que eu atualizar o repositório remoto, eu vou atualizar aqui, ó. O meu timojo CLI ali, ó. Na felicidade. Ctrl x Shift V. Deu Ctrl x Shift C. Em cima, Ctrl x Shift V. Vou dar um Enter aqui na felicidade. E espero que vá legal aí. É importante deixar sempre atualizado essas bibliotecas que a gente usa muito, né? Pediu para atualizar, não custa nada, né? Tem um tempinho sem mexer nessa máquina pessoal. E aí, acaba dando essas diferencinhas aí. A gente usa bastante, ó. Pronto. Resolveu. Agora sim. Tudo feito. É isso que eu queria mostrar nesse vídeo. A parte de estilo, acabei mostrando ali o git add-i, que é o git interativo. Eu gosto de usar ele bastante. Para um arquivo, dois, três. Eu sempre fico, demoro para editar caminho. Eu sou um pouco lento nessa parte, né? Eu não me descrevo errado. E aí, meu teclado está zoado que nem está agora. Ele facilita a minha vida. Mas aí, fica na sua escolha. Mas é mais uma ferramenta para você usar no seu dia a dia. Valeu, brigadão e até o próximo vídeo. Ah, não esquece, né? Aquelas coisas lá de sempre. Deixa o like, compartilha, faz essas coisas aí tudo aí. Manda para geral. Essas coisas aí. Fechou? É nós, estamos juntos. Brigadão, hein? Até.